E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacoste Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito A tu chama atenção e o que te impressiona Versão live, uma anti-hot Que os gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Ele deu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele Tenho contra com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício Nasceu na leste de polo do grito Nasceu meia, tá tipo baguita Não sei na hora de guerra, foi de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasceu meia, tá tipo baguita No cenário de guerra, foi de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele de laconte Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Faz o L Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capata, cê sabe Aviãozinho roubou de verdade no quarto quente Eu fui para em Marte Com a gente pela eu me sinto à vontade Croco na estampa, elas ganham a maldade Descansoente que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha nasca é uma sacanagem Já cria na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu cobrei uma coleira Vai, 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 tá em choque É que eu vou dar um rolê Com o crocodilo da Lacan Esse é o GFDC O OFA do modelo D-d-d-d-d-d-d-d Descara, rapaz, do Pé, da Lago Essa é o Nidê Vai, vai, não reage E aí E aí Obrigado.